Uhul! Salve, salve, galerinha! Bom, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador. Hoje a gente vai fazer um vídeo-vlog, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? São sobre o Everdrive do Super Nintendo, o videogame Computer, o último vídeo que eu lancei, que foi o Teletubbies pra Mega Drive, o Mega Man do Mega Drive, o Mega Dump, a banda Mega Drive, a live que tivemos, né? Os vídeos que dão certo, os vídeos que dão errado, os membros do canal, né? E, é claro, os itens novos, né? Então, começando aqui, mais um vlog do colecionador, né? Atualmente estamos com 13.164 inscritos no canal, atualmente, né? E a gente começa falando um pouquinho dos vídeos semanais, né? E você fala pra mim, colecionador, quais são os vídeos que... Que tipo de vídeo é esse que são os vídeos semanais, né? No mês de dezembro, né? Eu falei pra vocês que eu estava com o projeto de comprar um novo computador e tudo mais, né? Galera que tá aí no canal, me ajudou, né? Tivemos aí, criamos aí o Seja Membro do canal, o colecionador, e ao longo prazo, né? Já se passaram dois meses, né? Que eu comprei o computador e o resultado está aí, né? A gente tá tendo um vídeo, né? Estamos numa maratona aí de 15 vídeos, né? Saindo um vídeo por dia, né? Tem dia até que sai mais de um vídeo, né? E a gente é fruto, né? Do apoio de todo mundo, né? A galera do canal aí que tá contribuindo, que tá ajudando, né? Nessa semana, a gente teve aí o vídeo do Everdrive Perfeito do Colecionador, versão do Super Nintendo. E nessa versão, eu mostrei toda a existência, todo o FUN7, toda a maravilha, a grande quantidade de hacks, né? E tudo que eu fiz nessa obra, mano, isso é um sonho. O Everdrive Perfeito do Super Nintendo, ele tá mais bonito que o Everdrive Perfeito do Mega Drive. Cara, eu investi pesado, aquele eu fiz com muito carinho, né? E, subsequente disso, a gente fez também o videogame Computer, que foi um videogame clone, né? Que eu comprei na Bibi, Bibi Bazar. E é um videogame bem simples, né? Fabricado no Japão, né? Não, fabricado na China, distribuído no Japão, né? Em outras partes do mundo, né? É um videogame bem simples, bem simples. Quem quiser acompanhar, né? Eu deixei um card dele aqui em cima, né? A gente fez também um vídeo do Teletubbies pra Mega Drive, que é um jogo, né? De uns Teletubbies, né? Uma versão malvada dos Teletubbies. Com músicas em português, né? Raps brasileiros, né? Eu curti muito, porém, eu passei esse vídeo com uma informação errada. Eu não sabia que esse vídeo, ele tinha, né? Como propósito de ajudar os seus criadores, né? Os criadores, eles têm a ROM, né? Eles disponibilizam uma versão da ROM, se você ajudar com alguma moeda, uma contribuição. Estilo cartaz, tá ligado? Então, eu acabei disponibilizando a ROM de graça no vídeo, né? Depois eu removi essa disponibilização, né? Quem baixou, baixou. Quem não baixou, eu deixei o link. Lá, né? Na descrição do vídeo do Teletubbies, né? Pro pessoal ir lá e apoiar o projeto dos caras, né? Tanto é que ele tem até um outro jogo lá, Odeio Carros, né? Que é um outro jogo lá que os caras fizeram. Pedir desculpa aí pelos produtores aí, né? Que acabei disponibilizando o trabalho de vocês aí. Mas assim que tiver algum lançamento de vocês aí, o canal do colecionador aqui tá de portas abertas aí pra vocês divulgar o trabalho de vocês, beleza? E é claro, né? Sempre apresentar conteúdo novo de Mega Drive, porque aqui o pessoal que curte, que ama o Mega Drive tá aqui no canal. Sobre o Mega Man T-Secure Wars, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas eu gostei de falar T-Secure. T-Secure Wars é uma versão de Mega Man 4, 5 e 6, uma continuação direta do Willy Wars do Mega Drive. É um cartucho raríssimo, caríssimo, né? Que teve uma versão que foi cancelada e os fãs pegaram e fizeram pra Mega Drive. E cara, tá muito louco. No meu ponto de vista, até melhor que a versão Willy Wars, né? Eu também deixei um card dele aqui em cima, é só clicar, né? E o que mais que eu ia falar? O pessoal que acompanha o canal do colecionador, 65% das pessoas que estão me acompanhando, elas não são inscritas no meu canal, isso mesmo. Então, cara, se você tá aí agora, se inscreve aí no canal, não custa nada. Se inscreve aí pra apoiar dessa alegria que a gente tá tendo vídeo aí todo dia, né? Então, não custa nada. Você já é inscrito, já ativa o sininho, então é isso. Aí, na quinta-feira, a gente colocou um vídeo que foi o vídeo que mais me animou, né? Por que que mais me animou? Porque esse vídeo foi o que mais teve visualização na semana, né? E os outros vídeos eu fiquei tão triste porque não teve visualização, né? Não sei se faltou carinho da minha parte, eu não sei se não agradou o público. Eu esperava muitas visualizações do novo Mega Man, né? Tanto é que o vídeo do Mega Man, eu joguei ele, né? Eu mesmo gravei a minha gameplay, né? E tentei apresentar ele de uma maneira diferente na série Hackers do colecionador. Pois bem, não deu certo. Mas pro vídeo do novo Mega Drive da Tectoy, né? O Mega Dump, né? Que foi um dump, né? Você extrair um cartucho original, um marrom, de um cartucho original, passar pro cartão SD, e assim você pode utilizar em outro lugar. Tudo bem que essa função não é muito viável hoje em dia, porque todo mundo consegue baixar, tem uma geladeira abaixo marrom de Mega, né? Então, tá aí. Eu tentei gravar alguns cartuchos meus, né? Que foi o Mega Teste, o Pure Solar, mas o novo Mega Drive ele não reconhece. Cara, se ele já não reconhece cartucho simples, nem adianta perguntar se ele vai extrair ROM do Pure Solar. Não vai extrair ROM do Pure Solar, não vai extrair ROM do Papron, esquece isso que o novo Mega Drive não vai aguentar, tá? Mas, quando chegar o meu Papron, né? Que eu comprei um Papron há 4 anos atrás, tá 4 anos atrasado, né? E tá pra chegar aqui no correio, acredito que até o final do mês ou mês que vem chega, né? A gente vai fazer esse teste, né? E se vai funcionar ou não, o céu é o limite, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre a live da Mega Drive. Cara, a live da Mega Drive foi um... Como que eu posso dizer, cara? Foi o ápice, né? Foi o primeiro evento de live music do canal, já a terceira live que eu faço com a Mega Drive, com o Nino, né? Agradecer ao Nino aí de coração, que ele tá sempre disposto, sempre de muita boa vontade, sempre impulsionando, eu acho. Admiro o Nino pela forma que ele entrega, né? Ele fez um videozinho chamada que nem teve visualização. Ô, Nino, seu vídeo chamada... Eu perdi dois inscritos com seu vídeo chamada. E é sério, isso tá registrado no YouTube, fica registrado. Todo vídeo que eu lanço, aparece lá as visualizações do vídeo, o tanto de tempo que as pessoas assistiram. O vídeo tem 10 minutos, mostra lá se a pessoa assistiu 8, se assistiu 4. mostra a quantidade de pessoas que se inscreveram nesse vídeo. Por exemplo, você tá aqui agora, você não é inscrito, se inscreve aqui agora, porque eu vou saber quantas pessoas se inscreveram através desse vídeo, né? Dá pra mim saber isso, né? E aí, o vídeo do Nino lá, do recado do Nino, acabei perdendo dois inscritos. Eu falei, caralho, borracha, tá dando tudo errado aqui. Mas, enfim, a live, né? A gente teve aí, se não me engano, foi 67 inscritos novos, né? Então, ajudou muito o canal, né? E é claro, né? O Nino divulgando o trabalho dele aí, que é simplesmente incrível, trocando várias músicas, né? E a gente vai tá trazendo o Nino de novo aqui pro canal, fazendo aí, vamos ver lá, final de maio, ou junho, não sei, né? Aí eu tô querendo encaixar umas outras novidades aqui no canal. Né? Seja membro do canal. Olha aí. Eu comecei o projeto do Seja Membro pedindo ajuda pro pessoal, pra ajudar o canal, trazer melhorias, né? Porque tudo que a gente faz tem um custo, né? Isso eu sempre deixei claro, né? E não é só o que eu faço. Tudo que você faz na vida, você tem um custo, né? E gravar vídeo, né? É bem simples, né? Ah, colecionador, você só tá de frente de uma câmera falando. Mas quando você produz vídeo, você gasta o seu tempo. E o seu tempo é precioso. Então, você poderia estar trabalhando ao invés de fazer vídeo. Não é verdade? Mas a gente trabalha fazendo vídeo, né? Então a gente tem que compensar esse tempo, né? Mas pra compensar esse tempo, a gente não pode gastar muito tempo. Tá? É um paradoxo. E aí a gente acaba tendo um certo custo pra fazer algumas coisas, né? E aí a gente criou o Seja Membro do canal. Muitas pessoas ajudaram a gente. Eu agradeço imensamente de coração o pessoal que colaborou, o pessoal que ainda é membro. Recentemente a gente perdeu 17 membros. Não sei o porquê, né? Voltou, acho que uns 6, né? Então, tá aí. Os vídeos melhoraram o padrão de qualidade do vídeo. Você sabia que essa câmera é a câmera frontal do novo celular da Tectoy? A qualidade melhorou muito do canal, né? Tanto do áudio, né? Que vocês estão me ouvindo aqui. Eu ainda vou comprar um microfone aí na sequência pra gravar os vídeos da série Hackers do Colecionador, pra falar, tudo mais, né? E eu queria apresentar pra vocês os novos itens, tá? Eu comprei dois tripés, que foi esse aqui e esse outro tripé aqui. Cara, é um tripé muito bom. Vocês estão me assistindo pelo meu tripé antigo que tá quebrado, né? Que já quebrou, tem vários pontos de emenda. E aí eu acabei comprando dois tripézinhos, né? É o tripé... Cara, eu não comprei um tripé foda, um tripé nervoso, porque pro estilo de vídeo que eu gravo, esse tripé aqui, ele é o suficiente. Eu não vou saber o modelo dele agora, tá? Ele também não tá marcado, mas eu curti muito. Ele é um tripé simples, barato. Depois eu vou deixar o modelo dele na descrição, aí você já dá uma olhada, tá? É um modelo... Eu paguei R$135,00, eu comprei dois, né? Ele vem aqui com o negocinho aqui... Deixa eu ver, acho que nem sai aqui, ó. Deixa eu ver se esse outro sai aqui, tá mais fácil. Esse outro aqui pra você envergar aqui, ele vem com o negocinho, vem com suporte aqui pra você colocar o celular. E, cara, ele é muito bem. Ele é um material muito resistente, compensa muito. A qualidade é um pouquinho mais alto, ainda que o meu antigo. A qualidade dele é perfeita, né? Tipo, o meu antigo eu paguei R$120,00 há cinco anos atrás, e esse aqui eu paguei R$135,00. Eu achei que não subiu muito, e eu ainda consegui pegar com uma qualidade superior ao que eu tinha. Eu comprei também um outro tripézinho. Esse aqui é daquele que vem um... Tá desligado aqui, porque eu não tenho nenhuma porta USB. Esse aqui só liga por porta USB também, né? Esse aqui foi um outro investimento que eu fiz. Esse aqui serve mais pra você gravar stories. Aí você fala, ah, colecionador stories, é só você segurar, é coisa de fresco. Cara, sinceramente, eu achava que era coisa de fresco. Depois que você compra um negócio desse aqui, você começa a gravar uns stories com esse aqui, a qualidade muda, né? O conceito muda, né? Porque tem várias luzinhas. Esse aqui é RGB, né? Eu paguei R$150,00 nesse aqui. Comprei lá na Galeria Pagé, né? E é muito bom, né? Uma pena que não dá pra me acender aqui, mas vocês vão ver ele em outros vídeos, tá? O pessoal que é inscrito do canal, né? A aba comunidade aqui do canal, esse vídeo não tem edição, mas na aba comunidade eu tô sempre postando as fotos das novidades e tudo mais, né? Então, essa aqui é uma ferramenta de trabalho que eu curti bastante, tá? E ela tá me ajudando bastante. Muda um pouco os stories, ele dá aquela claridade no rosto, né? Às vezes, tipo, se eu tô gravando aqui com o boné, você já não tá vendo muito minha testa. Se eu for gravar com ele, você já vai ver tudo certinho, né? Então, é uma ferramenta bem legal. Eu ainda tô me familiarizando com ela, aprendendo a trabalhar, né? Mas o pessoal que é membro do canal, tá contribuindo, tá ajudando aí pra esse crescimento. E o pessoal que não é membro, tá contribuindo da mesma forma, deixando like, curtindo, compartilhando. E pra encerrar tudo isso também, eu queria falar das feiras do rolo, né? As feiras do rolo, a gente começou a fazer uma jornada, a visitar todas as feiras do rolo de São Paulo. Tem feira do rolo que é lucrativa. Tem feira do rolo que é prejuízo, né? Eu fui pra de São Miguel, né? Ainda vai sair o vídeo. E essa feira, a gente foi em três feiras pra não render nada. Mano, deu trabalho. Então, é uma feira de cinquenta quilômetros, né? Então a gente vai ao encontro do mais raro, né? Proporcionando essa alegria, né? E como eu sempre falei, tudo é um gasto, né? A gente tem que almoçar, tem que comer um lanche, tem gasolina e tudo mais, né? Por isso eu peço pra vocês, mais uma vez, pessoal que é membro do canal, dá uma revisada aí, se você não deixou de ser, sem você saber, porque às vezes vira o mês, e o cartão, não sei, cancela e tudo mais, às vezes você não tá nem sabendo. Isso ajuda demais o canal. A gente começou a gravar vários vídeos de caçadas na Feira do Rolo. Acho que a melhor Feira do Rolo foi a da Inajard Souza, né? Olha o card da Inajard Souza aqui. E é isso, tá, gente? Vídeos que dão certo. Cara, os vídeos que dão certo são os da Feira do Rolo. Esses vídeos, eles dão muito certo. Atraem muitos seguidores, muitos inscritos novos, né? Tem um feedback legal da galera, né? Os vídeos que eu gravo da Tectoy... Alô, Tectoy! Esses vídeos aí, por exemplo, do novo Mega Drive, ele foi o vídeo que teve mais visualização que todos os outros vídeos da semana, né? Os vídeos do Everdrive também tem bastante visualização. Por isso que eu dou uma atenção maior pra esses vídeos, né? Porque é o que atrai o público, é o que traz inscritos novos, né? Por isso que eu parei de gravar um pouco da história dos meus jogos, jogando videogame normalmente como pessoas comuns, porque esses quadros aí eu estava gastando tempo, e eu não estava tendo retorno de inscritos, de views, né? E até mesmo monetização, até que já é pouco monetização, né? E esses vídeos aí acabavam ocupando espaço aqui no canal, aí eu tô trazendo aí, né? Já que agora eu tenho um computador novo, né? Que eu comprei esse computador novo aí, graças a vocês aí que estão me ajudando, eu consigo entregar um conteúdo melhor de qualidade. Quem acompanha o canal, de uns quatro meses pra cá, viu que a qualidade mudou, e tá aí, né? Esse era o recado que eu queria passar pra vocês, agradecer vocês mais uma vez, né? E é isso, continue acompanhando os vídeos do colecionador, é nóis. Último recado, o vídeo, o maior colecionador de acessórios de Mega Drive do mundo, de 2021, vem aí. Se preparem, vocês vão ver essa coleção de uma maneira que vocês nunca viram antes na internet. Nenhum colecionador mostrou a sua coleção da maneira que eu vou mostrar. Fica a dica aí, é nóis. Uhul!